A energia elétrica é um dos maiores custos, tanto para as residências quanto para as empresas. O uso da energia fotovoltaica é uma das alternativas para reduzir esses gastos em diferentes setores, como por exemplo do agronegócio. As 322 placas fotovoltaicas instaladas em 2022 fornecem energia suficiente para o funcionamento de cerca de 27 máquinas dessa indústria, que realiza o beneficiamento de sementes forrageiras e plantas de cobertura e exporta para países como a Bolívia, Colômbia e México. 80% da energia que faz essas máquinas funcionar vem da energia solar. Ajuda muito no processo aqui de produção da empresa, porque senão não teria a capacidade de produção que a gente tem hoje. Hoje está girando em torno de 50 toneladas a dia, que são três linhas de beneficiamento. A iluminação de todo o pavilhão da indústria também vem da energia da luz do sol, além de abastecer o prédio da empresa, quando é utilizado, por exemplo, o ar-condicionado, equipamentos eletrônicos e geladeira. Para garantir maior eficiência, é preciso manter as placas solares limpas. O investimento foi em torno de 800 mil reais. A geração da própria energia tem como principal incentivo a redução de custo com a elétrica. Toda vez mais a gente está buscando ser uma empresa sustentável, trabalhar ecologicamente de acordo com as demandas. E, pelo outro ponto também, a longo prazo vai ser viável economicamente para a gente. Então, a gente vai estar economizando com gastos com energia elétrica com a concessionária. Em vez de gastar com a energia com a concessionária, a gente vai usando a nossa própria energia que a gente produz aqui na nossa unidade, a usina solar. Diria que conseguimos uma economia de aproximadamente 200 mil reais por ano. E com o nosso investimento, a gente acredita que até no máximo uns quatro anos já vai pagar o nosso investimento. A instalação dos painéis solares permite também utilizar a energia no período em que a indústria aumenta a demanda de beneficiamento. É um sistema de compensação de energia, na verdade. Então, ao longo do ano, a gente não tem tanta essa demanda de energia. Então, a gente vai acumulando créditos. E quando chega no pico, próximo das águas, que é onde a gente tem uma demanda maior de energia na unidade, então a gente consegue ir compensando nossos créditos que a gente foi adquirindo durante todo o ano. Então, a gente vai consumindo esses créditos nossos e, ao fechar o balanço do ano, a gente equilibra. Então, a gente vai gerando créditos para a concessionária e depois a gente vai consumindo eles em uma demanda maior de energia no final do ano. Então, acaba que se compensa para a gente e a gente tem essa economia também. O uso de placas fotovoltaicas está se tornando cada vez mais popular no país. O sistema proporciona economia e sustentabilidade para residências, empresas e indústrias. No setor do agronegócio, os projetos de instalação buscam atender as diferentes demandas em toda a cadeia produtiva. Essa empresa de Jatai desenvolve soluções inovadoras no uso de placas solares. Atende residências, comércio e indústria. E está presente em 14 estados brasileiros. A nossa empresa vai muito além de simplesmente reduzir a conta de energia desse cliente. Quando a gente pensa em uma empresa de energia solar ou fotovoltaica, a gente imagina que é alguém que vai colocar umas placas no nosso telhado e que vai reduzir a conta de energia. A nossa empresa é uma empresa que tem 20 anos no mercado de engenharia elétrica. E hoje a gente atua muito mais na linha de soluções energéticas para os diferentes clientes que a gente tem. O foco é voltado ao atendimento do agronegócio. Um diferencial da empresa são os sistemas híbridos. Tecnologia que utiliza dois ou mais sistemas, combinando a geração de energia fotovoltaica, o armazenamento de energia por baterias, o uso de geradores e a própria concessionária de energia da rede. O que garante um controle total sobre a produção, armazenamento e economia. Está trazendo várias soluções para aqueles clientes que têm armazém, que têm pivô e que estão tocando no diesel. O diesel, com o preço que está hoje, muito caro, então acaba ficando um tanto inviável economicamente. Então, o que a gente faz? Nós colocamos os sistemas nossos de energia solar junto com esse gerador, de forma que ele consiga reduzir até 80% do consumo do diesel que ele gasta nessa propriedade. Tornando assim viável, economicamente, ele aplicar um pivô, colocar um gerador, um armazém onde não tem energia da concessionária. Com a expansão dos painéis solares fotovoltaicos, surgem também as normas de segurança. Em Goiás, as empresas que utilizam o sistema têm até novembro desse ano para se adequar às regras previstas pelos bombeiros. Comércios, vale lembrar que é só nos comércios. Então, todas as vezes que um comerciante, uma empresa, for pegar um alvará de funcionamento, vai ter que ser submetido ao bombeiro e o bombeiro vai verificar se está agora dentro das suas normas, as normas que já foram homologadas pelo Estado. Ela quer que coloque ali uma chave geral nos equipamentos para que alguém possa, em caso de um acidente, ele vá lá e desliga isso automaticamente. Porque qual é o grande problema? O grande problema é que as placas, por mais que a gente desligue aqui embaixo, lá em cima ela ainda continua produzindo energia, porque é o sol. Então, eles querem que coloque um dispositivo que possa extinguir essa energia que está sendo produzida lá no seu telhado.